Agora nós estamos aqui na outra sala, uma sala que vai ser feita aqui o procedimento de extensão de cílios. Então conta pra gente, Isa, os procedimentos que a gente tem aqui, os seus profissionais, a sua equipe, que são treinadas, especializadas em cada serviço aqui. A Vitória, ela trabalha com os cílios já faz dois anos, né Vitória, mais ou menos, três anos, né? Ela faz vários modelos aqui na Paris Estética, inclusive tem sete a oito modelos que ela trabalha hoje. Legal, Vitória, conta pra gente hoje quais os procedimentos que nós vamos poder mostrar pra gente aqui. Então eu vou avaliar pra ver qual é o tipo ideal de cada modelo e vou ver qual o modelo vai ficar melhor. Quais os que você hoje tem aqui pra oferecer? O russo, o mega volume, artístico, brasileiro, egípcio, fio a fio. Qual o mais pedido pelas modelos, pelas meninas, assim, mais bonitas, assim, vamos lá? O brasileiro, é o que não tá pegando bastante. Ela está em alta. É, está em altíssimo. Então vamos mostrar, né? Vamos mostrar um pouquinho de tudo isso aqui na Paris Estética. É um trabalho minucioso, detalhado, mas vai valer a pena, né? Porque quanto tempo duram esses cílios? Ele dura um mês, um mês e meio se cuidar, mas a manutenção é feita de 15 a 20 dias. Então vamos lá. Surpresa já já chegando aqui na Paris Estética. Já já. E aí